E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje temos mais uma novidade do jogo Crash Bandicoot On The Run e eu resolvi trazer essa notícia para vocês. É uma notícia rápida, não é tão grande assim, mas eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre isso, que é do novo modo de jogo, que seria o Time Trial. É, o tão amado Time Trial do Crash vai aparecer nesse jogo mobile. Eu tô sendo irônico, tá? Porque muita gente não gosta do Time Trial, tá? E a notícia mostra o Crash quebrando as caixas amarelas, né, que possuem o tempo, e no final o cara ganha uma relíquia, e que nesse caso seria a relíquia de Safira. A gente não sabe como vai ser a dificuldade dos Time Trials, mas como vai ser um jogo runner, que você não precisa apertar nenhum botão para correr, é bem possível que seja bem fácil de conseguir as relíquias. Talvez a dificuldade seja em quebrar as caixas de tempo. Eu acho que é isso que eles vão querer dificultar aqui. E também foi dito que teremos um modo multiplayer online, chamado Team Runs, que na GameSpot diz o seguinte. Depois de garantir 5 gemas, é, gemas do poder, que são recompensadas após derrotar os chefes, os jogadores podem ficar online com a equipe de até 30 membros para desafiar outras equipes globais. Assim que uma corrida de equipe for selecionada, 3 membros de 3 equipes diferentes correrão juntos para ver quem chega mais longe. Quanto mais os jogadores correm, mais Crash Points suas equipes ganham. Esses pontos do Crash aí, a gente não sabe para que serve. Talvez sirva para você comprar algumas skins ou alguns itens na loja. A gente não sabe direito como é que vai funcionar. Mas se tiver alguma novidade sobre isso, eu falo com vocês, tá? E basicamente é isso, pessoal. Não tem muita coisa o que falar. Foi um vídeo bem rápido mesmo. E esse foi o objetivo. Semana que vem eu vou fazer um vídeo falando de outras novidades que saíram antes dessa daqui. Mas para o vídeo não ficar tão longo e não fugir tanto do assunto, eu resolvi deixar isso para a semana que vem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Se inscreveu no meu canal para vocês fazerem parte daqui e ative o sininho para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros, beleza? Então é isso, até mais, tchau e comenta. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus